Fala galera, seja bem-vindo ao canal Anitta World, neste vídeo você verá. Anitta chama atenção ao aparecer de biquíni da cor do Brasil. A cantora Anitta, 29 anos, resolveu tomar um pouco de vitamina D esta tarde. Em uma história no Instagram, a estrela mostrou o momento em que recuperou sua medalha de bronze. Para isso, ela escolheu um biquíni verde e amarelo que dizia Made in Brasil. A partir de hoje, Anitta insiste em mostrar seu orgulho de brasileira, principalmente carioca. Não é à toa que sua conquista mais recente é ser a primeira cantora brasileira a se apresentar no VMA 2022. Anitta está em boa forma? Anitta precisa melhorar seu corpo? Deixe nos comentários e se posicione sobre o assunto para saber se está gostando do conteúdo. E não esqueça de assinar o canal para estar recebendo novos vídeos. Até o próximo vídeo!